Só lembrando pra você que todo o conteúdo do Notícia da Manhã, se você perdeu alguma coisa do quadro do Elivaldo, se perdeu as informações do Délio lá em Brasília, as nossas reportagens iniciais, nossas entrevistas ao vivo, hoje já falamos sobre uma operação da Polícia Civil em parceria com as outras polícias para apreensão de drogas sintéticas, tudo isso já está disponível pra você no CV Play. É de graça, é só baixar aí na loja do seu celular, dos aplicativos, o aplicativo da TV Cidade Verde pra você acompanhar todo o conteúdo em tempo real e também pra você rever a qualquer hora onde você estiver, CV Play. E os contribuintes que possuem débitos com a Prefeitura de Teresina já podem renegociá-los a partir de hoje com descontos de até 100% de juros e multas. A renegociação faz parte do programa de pagamento incentivado. A administração municipal pretende recuperar cerca de 20 milhões de reais. Aqui no estúdio nós vamos conversar a partir de agora com o Alexandre Castelo Branco, que é o gerente de arrecadação da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Teresina. Bom dia, Alexandre. Bom dia. E que incentivo é esse, além dos descontos de multas e juros, descontos de 100%, que será repassado aos contribuintes que estão em débito? Bom, então, primeiro é uma oportunidade pra pessoa se regularizar e impedir todas as restrições ao crédito que são consequência da inadimplência. Então, a pessoa que está inadimplente em relação a esses tributos, com consequência ela não vai conseguir contratar com o depúblico, não tem acesso a CND, vai pra protesto, ser asa. No caso de alguém que seja, esteja no Simples Nacional, a pessoa vai ser excluída do Simples Nacional por força de lei. O município tem que excluir. Aí se considera pessoas físicas e jurídicas, né? Pessoas físicas e jurídicas. Então, é uma oportunidade pra evitar todas essas restrições. Então, começa hoje, vai até o dia 16 de junho, 16 de novembro. E as pessoas terão descontos de até 100% em multas e juros. Então, é uma excelente oportunidade. Se o pagamento for à vista, além dessa vantagem, até 100%, a pessoa consegue aderir sem sair de casa. Acessando o endereço ppi.teresina.pi.gov.br, consegue emitir o seu boleto e pagar dentro de meia hora, já vai estar, inclusive, emitindo o CND. A gente tem um outro endereço ali no vídeo. Coloca aí pra gente, por favor, Elândio, da Secretaria Municipal de Finanças, que é o CMF.teresina.pi.gov.br. Você pode também acessar ou entrar na página teresina.pi.gov.br e lá também acessar a página da Secretaria de Finanças. Perfeito. Pela página da Secretaria de Finanças, você consegue, por exemplo, acessar o portal Serviços, né? Tem um banner lá embaixo, Serviços, e você vai pro nosso portal de serviços. Se você for uma empresa, você consegue verificar se tem débito pra conta com a Prefeitura. Então, uma facilidade também sem sair de casa. Quem é pessoa física, usa o CPF e consegue ter acesso também a essas informações ou não? Não, a pessoa pode acessar, usar a matrícula do seu imóvel e aí verificar se tem algum débito. Por exemplo, tem débito com IPTU. Exatamente. Se tiver débito com ISS, que é um outro atributo que muita gente paga também, aí tem aqui na Secretaria de Finanças ou aparece lá também? Também consegue pelo nosso portal Serviços, né? Usando as mesmas informações logo em cima da nota fiscal eletrônica, consegue também verificar se tem algum débito com a Prefeitura. Esses débitos podem ser pagos apenas à vista ou ao parcelamento? Pode ser parcelado. Se for à vista, tem a facilidade de poder fazer de casa. Se for parcelado, os descontos chegam a 80%, pode parcelar em até 90 vezes e, nesse caso, tem que ir a uma de nossas centrais de atendimento. Ou a CAP Centro, por trás do Palácio da Cidade, ou a CAP Leste, no Balão de São Cristóvão, ali junto a SDU Leste. Agora, no caso, Alexandre, quem não fizer essa atualização ou não fizer essa negociação até o dia 16 de novembro, ocorre o risco de ficar com o nome sujo, né? Perfeito. Então, é uma oportunidade estar sendo dada para as pessoas para impedir aquela situação mais extrema, que é o protesto cartorário, a inscrição no Serasa e, no caso do Simples Nacional, a exclusão do Simples Nacional, que é a obrigação da Prefeitura fazer todos os anos. Então, a exclusão, esse ano, vai acontecer em dezembro. Nós temos 8 milhões para recuperar. Se as pessoas não aderirem e continuarem com o débito, lá em dezembro serão excluídas, né? Bom, então, para você que é pessoa física ou jurídica, tem algum débito com a Prefeitura, procure, então, ver, acompanhar, se dêem acesso a essas facilidades todas. Nós conversamos com o gerente de arrecadação da Secretaria Municipal de Finanças, Alexandre Castelo Branco. Obrigada pelas informações. Um bom dia para você. Bom dia, estou à disposição.